Hoje eu vou abrir todos os baús que eu ganhei do Clash Royale Jogando o novo desafio que me deu muito, mas muito Ouro, fichas, baús Quer saber como foi? Quer saber o que eu vou ganhar? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estamos agora, neste momento, aqui na minha conta principal E também ao vivo no Facebook O link do meu canal no Facebook tá aqui embaixo na descrição Todas as lives lá no Facebook eu dou gift card Então inclusive a galera agora tá pedindo Gift card alucinada, a galera tá pedindo Daqui a pouco eu vou dar o gift card pra galera Tem 200 pessoas na live Então o gift card vai sair lá no Facebook Se você nunca foi lá, perdeu a chance Mas as próximas, passa lá que toda live tem gift card garantido Bom, hoje eu estou aqui ao vivo no Facebook Galera que tá compartilhando a live, tá aparecendo aqui embaixo Quem compartilha aparece aqui embaixo no Facebook Aparece aqui ó, e quem doa pra gente também na live Aparece aqui ó, Hugo Moreira é o cara Tá doando a live toda mano Então é isso, quem compartilhar durante a gravação desse vídeo Vai aparecer aqui embaixo também Beleza? Olha lá, o Vinicius Rezende acabou de fazer uma donation Muito obrigado Vinicius Rezende Bom, não vamos fugir do foco Vamos primeiro aqui abrir Olha lá, mais uma Hugo Moreira não quer perder O Hugo Moreira vai tirar todo mundo Bom, vamos lá então Vamos abrir esse baú lendário que apareceu na minha loja E vamos ver qual a lendária que vai chegar Eu tô querendo Lava Round Então todo mundo digitando Lava Round aí Pra gente ver se dá sorte Ó, Wanderson Franklin mandou aqui também Obrigado aí pela donation Wanderson, tamo junto Bora lá então, baú lendário Agora, quinta gemas Já foi Vamos lá Vamos torcer, vamos torcer Lava Round, Lava Round, Lava Round, Lava Round Fantasma Real Fantasma Real Ele já tô com uma quantidade pra ir pro nível 12 Já tem até dois a mais agora Mas eu gostaria de um Lava Round Vamos ver se a gente vai dar sorte Na outra abertura que a gente vai fazer também Isso aqui por enquanto não Mais uma donation Hugo Moreira Valeu Hugo Moreira, tamo junto E os compartilhamentos aparecendo pra caramba Então, se você doou Ou compartilhou durante a live aqui A galera que tá aí no Facebook É, vai aparecer nesse vídeo Bom, vamos lá então O torneio aqui que eu consegui É esse daqui Vamos lá então pegar as recompensas Eu fiz oito Não foi ótimo Foi bom Foi bom Não foi ótimo Foi bom Eu só não peguei aqui os dois baús O baú do relâmpago e o baú lendário E um dos baús lendários E cinco mil de ouro e duas fichas lendárias Que seria bom, né Porque aí eu poderia pegar dois Lava Round Mas, tá bom Quinhentas gemas Bora lá então Primeira recompensa Carta lendária Tomara que venha Lava Round Vamos, vamos, vamos Princesa Princesinha Princesinha Tá bom, tá bom Gostei Vamos lá Princesinha aqui na mão Cinco mil de ouro na mão também E vamos agora pra cartas épicas Que eu preciso bastante Vamos lá então Esqueleto gigante Lançador Lançador já tá no máximo É, dragão elétrico Boa Gostei Sete que é dragão elétrico E a última A nova carta Destruidores de muros Mano Gostei Sete cartinhas deles Top, gostei Vamos lá então Vamos pra mais recompensas Mais duas fichas épicas Essa eu gostei também Essa eu curti muito Baú gigante agora Vamos lá então É a quinta recompensa Baú gigante Tem príncipe das trevas Já tá no máximo Esqueleto no máximo também Espírito de gelo no máximo também E valquíria também Pra ir pro máximo Então Não, por enquanto Esse aqui Esse aqui Zero Foi só ouro Beleza Bora lá então Mais cinco mil de ouro É muito ouro pra gente E agora a gente tem Um baú Mágico na mão Pra abrir Todo mundo torcendo Pra vir lendária Que seja aí O lava round Lápide Tesla Cabana de bárbaros Torre inferno Tá todo mundo compartilhando Tá aparecendo aqui no meio Aqui embaixo na tela Pra vocês Então não vacila E é isso aí galera Aqui ó Três cartas aí Esqueletos Valkíria Barril de bárbaro Valkíria e barril de bárbaro Barril de bárbaro Gostei também Muito bom E aí Mais dois tokens raros Gostei Por 500 Valeu muito a pena 500 é um baú lendário Que ganha um monte de coisas A mais Do que o baú lendário E olha O top tá com 34 vitórias Quem será que vai fechar Dessa vez em primeiro Bom Muito top Deixa eu ver o que tem aqui Aqui não tem mais ataque na guerra Pra fazer Não tem mais nada Tem só aqui as fichas Que eu ganhei Aqui ó Tô com 12 comum 11 rara Tá uma doideira Tá uma doideira Mas é isso Tá conseguindo Tá indo aí muito bem Tá indo muito bem Bom Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer uma partida Aqui com esse deck Será que vai dar bom Não sei Vamos lá então Vamos jogar aqui No ranked E vamos ver o que vai dar Será que vai bom Será que vai mal Eu não quero nem saber Eu vou gostar do jeito que for Vamos ver como vai ser Pegamos o massage Do Sandstorm Joe Sandstorm Joe O que será Joe É Jordânia O que será que é Joe Sandstorm Joe Não sei Não sei ainda Congelou tudo ali O filho da mãe Bateu ali Mais um monte de vezes Na minha Na minha torre ali Eu não gostei Não gostei É Ele botou ali carinha Beleza Tá bom Tá bom Filha da mãe Filha da mãe Ó Tá meio nervoso Ficou nervoso Ficou nervoso Que eu tô com um golem aqui Vamos tentar ver Se a gente consegue Ir pra cima ali Vamos ver o que vai dar Botei aqui no lenhador Lá também E vamos ver Eu tô com um deck de clone Clonando tudo Será que essa princesinha Vai Atrapalhar nossos planos Opa 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 Já foi ali a fúria Já foi a fúria Se clonar Ah é Se clonar Se clonar Se clonar Vamos clonar Vamos clonar Clonamos Clonamos ali pro dano Lá em cima na torre Foi um danozinho ali De leve Mas nada de muito forte Nada de muito forte Ele tá com razão Realmente não foi forte Mas tá bom A gente pelo menos Conseguiu igualar aí Ao nosso amigo Vamos ficar de olho Porque ele vai vir com o corredor Daqui a pouco E a gente tem que já Ficar ligado pra Contra-atacar Ou pelo menos defender Defender Contra-atacar De repente Vamos lá então Colocamos aqui os esqueletos Sai daqui telefone Sai daqui telefone Sai daqui Tá louco Essa hora não Essa hora não Sai pra lá telefone Vamos lá Tá complicado pra gente Vamos ver se a gente consegue Se livrar aqui de tudo Vamos lá Bebê dragão aqui Tá difícil Tá difícil Não tá fácil não Mas vamos lá Vamos pra cima Deixa eu ver o que vai rolar aqui Golem aqui atrás Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver se agora Elixir vezes dois Se ajuda né Vamos botar aqui agora No morceguitos Em cima aqui Beleza Vamos botar aqui agora Ai Conseguimos 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 Pelo menos Ai Filha da mãe Filha da mãe Tem cinquenta segundos aí Pra gente derrubar Aquela torre Tem que ser Isso mano Não tem mais o que fazer Tem que ser isso mano Não tem jeito Vamos botar ali o bebê dragão Ali atrás E vamos tentar clonar Aqui ó Ah não O bebê dragão Foi pra cá O bebê dragão Foi pra cá Ai Congelou mano Congelou tudo Meu Deus Vamos lá Morcegos Vamos lá Morcegos Vamos lá Morcegos Boa Aí sim Gostei 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 Conseguimos ali Dar um dano Vamos colocar nosso golem aqui Vamos preparar nosso lenhador Porque ele vai vir de corredor Fácil, fácil, fácil E vai vir com o gelo dele também né Óbvio Opa, opa, opa Vamos botar aqui nosso lenhador Aqui na frente Vamos colocar aqui nosso amigo Opa, opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Segura, segura Segura Boa Seguramos Vamos lá Bebê dragão aqui atrás Bebê dragão aqui atrás Gastou lá do outro lado Gastou lá do outro lado Vamos clonar aqui Vamos clonar Clonamos 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 ali Vamos pra cima Vamos pra cima Olha lá Olha lá É muita coisa Vamos dar risada dele Vamos dar risada dele Vamos dar risadinha dele Agora dá risada Dá risada aí neném Dá risada aí neném Uhul Tava tirando um barato da gente Durante o jogo Agora tem que segurar né meus amigas Chora neném Nem respondeu Chora neném Aquele que sai correndo da partida Ai que raiva Desesperado Ganhamos mais 26 pontinhos Mais 26 troféus E bora lá pra cima Porque o negócio tá realmente muito top Bom se você viu o vídeo aqui no canal do youtube Não esquece Esse vídeo foi criado lá do facebook Da live do facebook Onde eu vou distribuir gift card Voltando do vídeo agora da gravação desse vídeo Eu já vou dar gift card lá no canal Então mano Não esquece O link do facebook tá aqui na descrição Vai pra lá Curte a página Porque toda live tem gift card grátis Beleza Muito obrigado a todo mundo Valeu Eder Vieira Mandou aí estrelinhas Pra gente Aí a última estrelinha a aparecer Eder Vieira Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo Que apareceu também aqui ó Compartilhando a live Valeu mesmo de coração Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto rapaziada É nóis Não esquece de compartilhar a live Se inscrever no canal E muito obrigado Hugo Moreira Que é o cara da live Tamo junto Um abraço Fui Eee Eee